Música Olá pessoal rapaziada, Loads Game aqui na área Trazendo para vocês um novo DDTUNK Um DDTUNK TUNK Oh, esse ai já ta fortão E-detect Thunder E-detect novo Ainda está na sua fase Beta teste Ok Ainda está na sua fase beta teste Então galera Peço a colaboração de vocês E vocês Venham confiar Porque o servidor aparentemente Está mostrando que vai ser muito top Muito top mesmo galera Temos muitos itens Legais Muitos, muitos, muitos Ai ó Estamos ganhando tudo isso Olha lá Ai eu te pergunto O que é que vocês querem mais? Logo de inicio galera Pegamos 50kk Ou 50kk Uma bolhazinha aqui Novidades, novidades, novidades Estão por vir Fiquem ligados Vai ter muitas coisas novas galera Muitas novidades mesmo Certo Olha lá Recebendo a pequena ajuda aqui Do nosso querido GM Pequena ajudinha aqui Para estar demonstrando aqui O que há de bom nesse servidor Bem galera Como eu falei Está no beta test Certo Então Vão ter instâncias Que todos vocês Já conhecem Beleza E aí Vamos ter instâncias Que aparentemente Você já conhece Mas Como está no beta test Vão vir Muitas novidades Muitas mesmo Acho que esse personagem Está ao vivo Enfim Vamos lá Que meu mouse Me ajudasse Porque as vezes Ele dá uma bugada Ou cheira Bem galera Como eu estava falando Vai ter muitas novidades Vai ter eventos Certo Vou estar deixando o link Na descrição Do vídeo Para você testar O beta test Certo Para vocês testarem Para conhecer o jogo Esse é um servidor Que Sempre Agora Como é que eu posso dizer Sempre vai ter Acompanhamento dos GM Certo Olha o nome da amiga Rapariga Vamos ter É porque assim galera Eu não tenho muita 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 Informação Não Então Assim É Eu dei coisas Que eu não queria Mas de boa É Tem coisas Que eu ainda Não sei informar Certo Vocês podem ver Que nem todos os itens Ainda De drop Foi Ajustado Certo Não foi ajustado Ainda Pelo fato de que Ainda está no Beta test É isso aí mesmo Estamos testando E Para esse servidor Fazer muito sucesso Galera É justamente isso Que precisamos Testar Beleza Testar Dizer Se está tendo Algum erro Algum bug Alguma instância Tudo aquilo Mais Porque isso Irá ajudar O servidor É isso Que faz o servidor Crescer A ajuda De vocês Entendeu galera Vou estar deixando O link Desse servidor Na descrição Do vídeo Vou estar deixando O link Do grupo Do whatsapp Do facebook Que vai ter Informações lá Beleza galera Vem jogar com a gente Vem participar Ok Muito obrigado A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar o like Compartilhar Qualquer dúvida Pode tirar Comigo mesmo Que eu estarei Respondendo Beleza Transcrição